A gente fala tanto aqui de histórias e receitas, mas vocês já pararam para pensar qual é a receita mais antiga que a humanidade conhece? Pois se você não imagina, é esta aí, olha aí. Essa tabuleta de argila foi descoberta em escavações no atual Iraque, antiga Babilônia, está escrita em caracteres cuneiformes e é a receita mais antiga que a gente conhece. Só para te dar uma ideia, olha o tamanho da tabuleta aí. E agora, você quer saber o que está escrito nessa tabuleta? Está escrito isso aí, dá uma olhada. Você não entendeu? Não tem problema. Eu te traduzo. Carne é usada, você prepara água, você adiciona sal, bolos de cevada secos, cebola, cebolinha, alho poró e alho. Esta é a receita mais antiga que a humanidade conhece. Deve ter entre 4 e 6 mil anos de idade e fica aí para vocês.